Obrigado, obrigado. O Jimba é o nosso diretor técnico. Eu queria aproveitar para dizer que vou ser assessor municipal. É o diretor técnico. É o diretor técnico do Arrasanze. Vamos, efetivamente, pegar em todas as pedras que tem história em Lisboa e levá-las para um sítio mais bonito e fazer uma cidade nova, portanto, longe do caos. Isto é uma das primeiras coisas. Não sabemos ainda se nos Estados Unidos... Tiramos essas pedras todas, mas o elevador do Castelo fica lá no sítio. Portanto, vai ficar assim um monte de careca com uma coisa que finalmente vai ter alguma utilidade. E a ideia de fazer o elevador daqui ao Porto também, ainda mais. Sim, sim. Também vai. Tens fase de projeto. Mas não te parece uma ideia... Mas é má. É má essa ideia. Bom, agora, falando em relação à vossa festa de Carnaval, eu aqui no cartaz posso ceder... Portanto, cá está o espetáculo brilhantado pelos famosos e os estupidamente loucos Irma Oscatida. Foi eu que fez o cartaz. Queria uma salva de palmas para o Jimba. É um designer gráfico. É um designer gráfico. De grande qualidade. Mas ele tem uma qualidade de cartaz. E compreendido. Eu propunho, aliás, agora proponho ao vivo ao Jimba, um repto de editar todos os cartazes que eu sei que ele tem guardados. Está planeado. Fazer um álbum de cartazes dos Irmãos Catida. Está planeado uma exposição na internet. Para comemorar o aniversário dos irmãos. Uma exposição intermediática com todos os cartazes dos Irmãos Catida. Uma coisa que não sei se é para o alcance dos vossos discos duros, rapaziada. Porque é muita fruta. É muita rame. Muito bem. Eu vejo aqui neste... Eu não sei se há possibilidade de mostrar o cartaz. Mas penso que sim. Cá está. Bale de máscaras. Proibidos. Zorros. Bruxas. E pancos também. Reparem na subtileza gráfica. Sem dúvida. A subtileza gráfica é, de facto, e vê-se que não foi feita ao acaso. Jogo de Matos apresenta... E reparem, o branco não é bem branco e o preto não é bem preto. É isso. Foi tudo estudado. Não se aceitam marcações de mesa pelo Televóna 212729280. Não falar com o Sr. Castelo. Não falem com o Sr. Castelo. É o carnaval mais barato do mundo. É bonito o pormenor. É o carnaval mais barato do mundo. Nós continuamos populares, continuamos democráticos. É o carnaval mais barato. Há abundante espaço de estacionamento para os barcos. Portanto, se quiserem trazer os vossos, não há problemas. Não há arrumadores de barcos. Ninguém vai cravar nada para arrumá-los barcos. Apareçam com os vossos barquinhos. Dias 24 e dia 26. Primeiro era para as 3.000. E depois, irmãos Catito, eu penso que... E para fecharmos um pouco a entrevista, até porque o tempo já vai longo... Com chave de ouro. Com chave de ouro, não é? Tipo os lisídeos. Gostaria de vos pedir uma mensagem para ti e para os portugueses. Ginja também. Eu não vou ser mais ginja. Minha mensagem é... Foi por causa de Gijão. Mas com a Gijinha por dia, põe o médico a uma milha. Então, mas sim. Mas mensagens... Mensagens. Tucha, adoro-te. És a deusa do meu coração. Por ti faria tombar toda a minha ilusão. Adeus, Tucha. Beijinhos do teu sempre companheiro fantasma negro. Agora se vê para o Filipe. Filipe. Sabes que estarei sempre do teu lado, Filipe. E não vou dizer mais. Bom, eu já agora... Eu sei que... Menor João, tu cantas com... E tens uma aptidão inata para cantar a ópera. É verdade. Eu gostaria de te dar um bocadinho para amalhantarmos esta bonita entrevista. Um bocadinho de ópera. E os vocalizos? O aquecimento? O aquecimento fica em cara. Pode escutar aí com cimbra. Podemos cantar uma música de caráter talvez mais operático que nós temos. Talvez. Lembra-se daquela música... O mar é mio? Não. Nós temos uma música tipo ópera que é aquela... Cartagena em flamengo. A Elita era uma linda princesa. Pode ser. Essa? Pode ser. A Elita era uma linda princesa. É verdade. A Elita não parece o cidará. É verdade. É verdade. A Elita é sempre aos olhos. Sentada ao computador. A Elita não conhecia o amor. A Elita é sempre aos olhos. O que é que não tem? A Elita! A Elita! A Elita é sempre aos olhos. E as vezes até muda a印ão de uma moça. O que é que é que está? A Elita é sempre aos olhos. Ai, meu irmão. Muito bom! Muito bem, muito bem. Gostei de vos ter aqui. Espero que vos tenham mais vezes. Não posso resistir a deixar o apelo. Sejam vocês a fazer um apelo final para que não percam a festa de Brasileira Parque. Jovem, se a tua vida não tem futuro, a festa se estremece. Na festa do Zinjal, dia 24, é nevada 2000, dia 26, irmãos Catita. Traz o seu barco. Proibido, bruxas, panques e zorros e... Pessoal, o mascarado de Paulo Portas também está proibido. E traga os seus barcos, traga os barcos. Nós queremos sobretudo depois fazer uma grande festa em barcos e fogo de artifício no rio. Uma coisa flutuante, com alguns mortos à mistura. Mas ainda tipo atira-te ao rio, há tanta... E eu queria também deixar uma mensagem para preservar a fauna ratazanística daquela região. Pode ser abalada com o projeto de Manatã. Muito bem. Bom, Mano João e Gimbra, os dois convidados desta edição do CC, uma entrevista que, como se prometia, única e inesquecível. Espero que regressem mais vezes e boa tarde ainda para a festa do Carnaval. Muito obrigado e obrigado a todos, obrigado a todos os portugueses, obrigado a todas as portuguesas. Foi para nós um prazer, é sempre para nós um prazer e é isso da vida, é prazer. Muito bem. Palavras bonitas no final desta entrevista de Manoel João. Líder carismático de Zena Pai e também dos cantitos. Obrigado então. Vamos jogar. Pronto, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos para a outra parte do CC. Mas já não vai ser a mesma coisa, não é? Depois disso. Até já. Abra os olhos para o mundo do cinema. Assine os canais Telecine e tem em casa...